Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Jonathan do Bar da Piscina e a nossa receita de hoje é essa deliciosa margarita vem com a gente! Em uma coqueteleira você pode colocar 4 pedrinhas de gelo 2 dóis de quila e um limão espremedo Depois de ter usado todos esses ingredientes é só chacoalhar bastante a coqueteleira Para dar um toque especial na nossa margarita vamos utilizar o limão na borda da taça e passar no sal para ela ficar maravilhosa E para finalizar nossa margarita é só colocar curaçal a gosto E esse foi o nosso vídeo pessoal Se vocês gostaram, curte, compartilha Até a próxima!